E aí galera, olha eu aí de novo, Lucas Caniel e Nilson Online de novo com vocês, é isso aí. Estamos aí de novo para falar sobre Nilson e mais uma vez para falar sobre reharmonização, ok? Vamos para cima galera, quero agradecer de novo a todos que têm compartilhado, deixado o seu like, vocês não sabem o quanto vocês me deixam felizes. Olha, você que tem compartilhado, você que tem comentado, muito, mas muito obrigado, Deus abençoe você grandemente, tá ok? Você que ainda não conhece o canal, vai lá, pesquisa, você que não se inscreveu, se inscreve, deixa o seu like aí para a gente, porque é disso que a gente acaba conseguindo alcançar mais pessoas, através do seu like, através do seu feedback, beleza? Hoje nós vamos falar de uma canção um pouco mais antiga, porém moderna. É a música Faz Chover, do Toque no Altar, uma música que eu gosto bastante. E ela tem assim uma particularidade bem grande, porque ela parece bastante com a harmonia da música Lindo És, Eu Navegarei, entre outras, valeu? Então nós vamos trabalhar de novo com o acorde, com a tonalidade de Dó Maior, Lá Menor, ok? Vamos lá galera, que tem bastante coisa para a gente fazer aí, tá bom? Dar uma ajeitada aqui, né? Para ficar mais ou menos, para aparecer no vídeo. New Sol online na área, vamos para cima, ok? Lembrando que essa música começa em Lá Menor. Para quem não lembra, é essa aqui, ó. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão, e por aí vai. Como a gente tem feito, né? Eu vou tocar acorde por acorde, situação por situação, e a gente vai tentar trazer situações novas, para que vocês possam já sair tocando diferente. Lembrando que a nossa base de estudo é o estilo do Jamal Hartwell. O Jamal Hartwell, um grande cara aí, parceiraço aí, irmãozão. E a forma A, a forma B, valeu? Lá Menor, partindo da 7a menor. Se você tem alguma dúvida, veja os vídeos anteriores, tá ok? Aí ó, eu vejo uma pequena nuvem, F7+, do tamanho da mão de um homem, vai para Dó, mais E, já vamos para o Dó 7+, é o sinal, é o Sol, né? Que a sua chuva vai descer, já começamos a trocar o Lá Menor aqui, F7+, vamos trocar esse Dó maior por Dó com baixo em Mi, olha que bonito. E o Sol quadradão, Sol com baixo em Si, técnica 5, 3. Então vai ficar assim, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, que a sua chuva vai descer. Então veja que nós já mudamos, trocamos o Dó, pelo Dó com baixo em Mi, usando a técnica 5, baixo 3. O Sol, bolachão, quadradão, pé de galinha, pelo Sol com baixo na terça, usando a técnica 5, com baixo na terça. Valeu? Então vamos lá, vamos aplicar o cabo aqui que está atrapalhando um pouquinho, mas vamos lá. Fá, Dó com baixo em Mi, Sol com baixo em Si, ok? Segunda parte, aí vamos para o refrão. Faz chover, vai para o Fá de novo. A gente troca pelo Fá com o Sétimo Maior. Faz chover, Dó abre as comportas do céu. Então para não ficar tão parecido com a primeira parte, gente. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. O que eu fiz? Lá menor, Sol com baixo em Si, Dó Sétimo Maior, Dó com baixo em Mi, para chegar no Fá Sétimo Maior. Nós usamos isso nas últimas duas harmonizações. Viu o que eu falei que tinha falado no vídeo anterior? Treina bastante isso. E se você estiver tocando em banda, passa para a banda para eles fazerem juntos, fica bem bacana. Isso é uma característica muito forte do New Sol também. Passagens usando harmonia e rítmica. Ah, 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 ah. Então pode ser. Ah, 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 ah. Essa questão rítmica é muito usada também, viu galera? Vem comigo. Pesquisa aí que você vai ver. Então, faz chover. Faz chover. Dó com baixo em Mi. Abre as comportas do céu. Quando nós fomos... Ao invés de manter Sol Fá, e ir para o Dó, fizemos o Dó com baixo em Mi, ok? Só que para dar um colorido maior na situação do momento, eu fiz o Dó com baixo em Mi, aí eu fui para Lá menor, mas eu me aproximei do Lá menor usando esse Mi com baixo em Sol sustenido, 5 com baixo na Terça. Pesce em Shorts, acorde de passagem. Olha os isos anteriores. Fiz o Lá menor e fui para Sol com baixo em Si no lugar do Sol. Então, olha como vai ficar a situação. Faz chover. Vai dar a sua rítmica. Faz chover. Abre as comportas do céu. E faz... Para ir de novo, para Lá menor, eu usei o Mi com baixo em Sol sustenido de novo. Faz chover. Faz chover. Ó, acrescentei um acorde aqui. Lá menor, Sol com baixo em Si. Dó 7 mais, Dó com baixo em Mi. Cheguei no Fá 7 mais. Aí o que eu fiz? Peguei e coloquei, depois do Fá, coloquei um Fá com baixo em Lá. Usando a técnica assim, um com baixo na Terça. Se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida, volta lá nos vídeos anteriores. Vai lá nos vídeos anteriores. E pesquisa aqui, ó. A técnica assim com baixo na Terça. Já tem outro colorido, né? Abre as comportas do céu. Vou pegar o trecho todo. Faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. Ficou fácil? Eu posso até estar sendo ou ser redundante, mas eu vou passar de novo, tá bom? Faz chover. Faz chover. Faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. E faz chover. Faz chover. Quando você começar a ter um pouco mais de maldade, no bom sentido, tiver mais eneno pra soltar, ó. Faz chover. Desculpa ir barrar uma tecla aqui. A questão aqui é que você vê. Eu usei a mesma situação. Coloquei uns acordes a mais, mas se você ver aqui, essa questão do passing short, já venho falando em alguns vídeos, né? Pega isso. Eu vou explanar isso cada vez mais, mas a ideia aqui é passar a reharmonização como eu consigo ver. Volto a falar, a reharmonização é uma coisa muito pessoal. Cada um tem a sua forma de ver, a sua forma de interpretar. Eu vou frisar pra você de novo como eu penso quanto a isso. Pensa numa tela branca. Aí chega um pintor e joga um vermelho. Aí eu chego um outro e joga um preto. Cada um vai pintar a tela pelo seu gosto, pelo seu conhecimento. A reharmonização, ela com certeza segue esses padrões. Cada um toca com o acorde que sente, da forma que sente. Então, vou falar que tá certo, que tá errado? Não. Vou simplesmente, eu tô mostrando pra vocês um caminho que eu faço. Né? Esse caminho é bacana que quem vem acompanhando o curso vai conseguir fazer isso de forma tranquila. Você pode colocar um acorde por tempo, dois acordes por tempo. É uma questão pessoal. Nós vamos trabalhar músicas simples pra transformar isso em algo palpável para todos. E sempre tentando manter onde o sol na veia aí, ó. Vamos lá. Faz chuva. Faz chuva. Faz chuva. Faz chuva. Dá pra colocar muita coisa. Tem a outra parte da música que é Se Pedirmos, né? Só pra gente não se perder. Essa parte eu vou cantar aí pra baixo, tá? O que tá em pauta aqui é o teclado, né? A voz. Se Pedirmos, Jesus virá Como chuva descerá Perceba que é a mesma harmonia. E tem outra parte, né? Se Pedirmos, é... Então clame, então grite, então chame por ele Faz chuva. Dá pra gente criar uma situação diferencial daqui? Dá sim. Se Pedirmos, Jesus virá Como chuva Lá menor 7 Você pode usar a situação anterior, né? Já te dei um caminho pra você... E quando você estiver em Lá menor e pra Fá, você cria isso. Tem como fazer 2, 5, 1 Mas eu não quero ainda entrar nesse... Nesse mérito, tá? Se Pedirmos Jesus Percebeu o que eu fiz aqui? Ó Se Pedirmos Eu não fiz nada pra chegar no Fá Eu simplesmente inverti o Fá Jesus virá Como chuva Será Eu só mudei, né? Ó Se Pedirmos Jesus virá Como chuva Descerá Tá? Se Pedirmos Lá menor 7 Jesus virá Fá com baixo em Lá Dó com baixo em Mi No lugar Dó Pegou esse bloco? Ó como a gente pode transformar isso Se Pedirmos Jesus virá Jesus virá Como chuva Então Lá menor Só com baixo em Si Dó 7 Voltei pra Fá Com baixo em Lá Daqui você pode criar outros blocos Pra você estudar E acrescentar na sua harmonização Mas Vamos lá Toca bonito e simples Pra todo mundo compreender Se Pedirmos Jesus virá Perdão Se Pedirmos Jesus virá Como chuva Só com baixo em Si Descerá Se Pedirmos Fá com baixo em Lá Então Dó com baixo em Mi E não I Então chame Porém Faz chover Então vocês viram? Nós fizemos o bloquinho Da menor até Dó Pra chegar em Fá Só não usei o Dó com baixo em Mi Pra não ficar tão parecido com o outro bloco Nós mantemos o baixo pedal É assim que se fala Né? Ó Técnica 5-3 Se aprofunda nisso aí Que você vai ver que tem muito caminho Abre as comportas Faz chover Faz chover Ó Tá falando a mesma coisa Tá ok? Tem muito caminho pra gente usar Pega esse bloco Estuda E se você quiser aí compartilhar a sua harmonização Lá no Facebook Ou lá no Instagram Vou ficar muito feliz Fala Lucas Ó Usei aquele bloco aqui ó Eu entendi o que é e por que é E tô aplicando Tá? Vou ficar muito feliz em saber que As minhas informações O pouco que a gente vem aprendendo Aí tá fazendo um efeito na vida de vocês Tá? Quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal Dizer pra vocês Que não estão inscritos Se inscrevam Deixem seu feedback Deixem seu like Aí o seu dislike Deixem seu comentário É uma satisfação enorme poder receber você aqui no nosso canal Tá bom? É... Um abraço a todos Em breve o curso vai tá aí ó O curso novo de Nilson Online Tá ok? Do Nilson Online Não é melhor nem pior do que nenhum curso de Nilson Apenas é diferente Valeu? Muito obrigado Um abraço a todos vocês Que fazem Transformem isso aqui em algo possível E fazem com que Isso aqui Ajude e alcance muitas pessoas Valeu? Deus abençoe Até a próxima Nilson Online na área Vamos que vamos Vamos pra cima é nós